E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo Skin do Frankenstein grátis, Rossane É real? Crátis, olha aqui ó Vou ensinar vocês a conseguir a Skin do Frankenstein de graça Até porque não dá pra pagar Mas aí você vai ter que ter sorte Vou ler todas as regrinhas aqui Vou explicar pra vocês como vocês vão fazer pra ganhar Vou ser a cobaia de vocês E se vocês quiserem Eu tenho duas contas, certo? Eu vou usar uma das contas pra rodar os dados E ver a melhor forma de rodar Porque tem um dado especial Aí eu posso ser a cobaia E aí vocês acumulam os dados, certo? E aí no sábado ou na sexta-feira Ou até no domingo Até o dia que vai mais ou menos o evento Eu faço um vídeo mostrando a forma certa de rodar o dado Porque dá pra usar a inteligência pra você ganhar, Rosane Domingueiro eu faço o vídeo mostrando certinho como roda o dado Caso você esteja com alguma dúvida Pra você garantir a mesma conta DNS, Rosane Vou dar adianto pra vocês As missão Ih, não mostra mais As missão, você precisa jogar Cinco partidas ou quatro partidas E ficar uma delas em top 3 O segredo é Com as quatro partidas rapidão Você pode cair e se matar na mina Que conta E ficar uma no top 3 Pra você ganhar os venenozinhos, certo? Os veneninhos Cada veneno corresponde a um dado E tem um dado que é Você tem que usar com sabedoria Então se você Eu vou explicar tudo como funciona aqui Se tiver alguma dúvida Guarda seus dados Que no domingo eu faço um outro vídeo Rodando todos os dados Eu vou servir como cobaia de vocês Caso aqui o R Demorou? Então vamos aqui Doces ou travessuras Ó, nós temos nove dados normais E dois dados especial Que você conseguiu fazer na missão? Isso Então todo dia você vai ter a missão Que você vai conseguir muito dado Todo dia? É capaz de ser bem fácil Fazer isso aqui Nossa missão é Cair na casinha aqui Da bruxa, tá vendo? Cair nessa casinha aqui À direita Nessa caveirona aqui E no túmulo Caindo nessas coisas A gente ganha skin do Frank Ah, caindo nas casinhas Casa da bruxa Casa da boneca Ilha da caveira E zona zumbi São essas casinhas Que a gente precisa Para ganhar skin do Frank Vamos rodar aqui Vamos ver o que acontece Calma, o que te ganha se ganha nos potinhos? Não descobri Você ganha o potinho Aí dá para trocar o potinho Por alguma coisa Que eu vou descobrir E aquela menina Cabeça de abóbora É a gente Ah, tá bom O dado especial Você escolhe Qual é o número Do próximo dado Então você pode É cheat isso aí, hein Então você pode Coisar o próximo dado Para saber onde você vai cair Não é o dado especial Você usou um especial? Não, eu usei o dado normal Ó, dois Ganhei dinheirinho Sem dinheiro Ó, vou rodar mais uma Quatro Ih, vou cair na primeira casa? Ah, não Jarra de doce Você ganhou Por que você não lê? Jarra de doce Eu quero saber Eu queria saber Como que eu faço a curva Eu quero tirar um aqui Ou já ir direto aqui Porque eu quero conseguir Fazer a curva Fazer a curva É o mais difícil Eu acho Dois Ah, precisava só tirar um Mano Eu só quero tirar um Ó Ganhei uma máscara Para sempre Mas amor Você percebeu Que aqui na Na caveira Está vendo? A setinha para cima Aham Significa que se eu cair Aqui ele volta Sacou? E o fantasminha? O fantasminha volta Desde o início Eu quero tirar três Agora para pelo menos Garantir uma das casas Putz Eu caí no fantasminha? Parece ser meio ruim Nesse jogo Um minuto Tirar um, dois, três Três, tá bom, Dadinho? Por que você não usa o especial? Eu não entendi Como ele funciona Vou explicar Como ele funciona Assim, ó Por que você não fez isso antes? Logo, é um skitaço Mas pera Não era para você ganhar o Frankenstein? Eu tenho que cair em todas Por isso que eu não fiz isso antes Porque a primeira é a mais fácil Ah Eu tenho que tirar um Ou Um, dois, três, quatro, cinco Um ou cinco, né? Eu queria saber como eu faço a curva Eu não sei como eu faço a curva ainda Ou será que essa parte aqui Só libera depois que eu pegar todas? É, a parte da curva eu não sei ainda Por isso que eu estou falando Eu vou ser videocobar para vocês Eu vou experimentar tudo isso aqui Guardo os dados de vocês E aí domingão Eu ensino a fazer a curva Eu ensino tudo direitinho Eu acho que eu vou guardar os meus também Não estou fazendo Não Eu acho que você vai ter que usar o dado especial Para passar do fantasma Vou tentando fazendo essas coisas aqui Vou ver como funciona bem direitinho o joguinho Para todo mundo ganhar a skin Demorou? Vou logar na outra conta Porque aí a gente já joga um game Eu pego mais coisinho lá A Nia perguntou o que é o Javo Já é isso aqui, ó Tem a chance de ganhar a mochilinha A máscara Outra máscara Essa máscara aqui não tem lá não, né? Não Ah, nossa Como é flodado de item, né? Olha isso Tudo por três dias O que é isso aí? Granado Por três dias? Nossa, é muito flodado, gente Você nunca vai ganhar o item para sempre, cara Nunca Ó, está aqui, ó Comprovado Vou abrir três, ó Nunca vai ganhar o bagulho para sempre E para quem não viu ainda Essa aqui é a skin do Frankenstein Nossa É de Gantef Achei meio Tá de varialidade É, aqui está mais magra Aqui está bem mais legal, ó Tá, vamos lá para outra conta, então Então é isso Façam suas missões Guardem seus dados E voltem aqui depois Para a gente conseguir todo mundo a skin junto Então é isso aí As missões são bem simplesinhas É só terminar a partida E ficar uma no top 3 O antídoto É o dado Dado viciado Então, Rosa Vamos de gameplay Vamos a uma gameplay Eu acho que se juntar todos os dados Viciado até o último dia Você consegue fácil Mas eu vou testar Vou fazer o teste Ou, está tendo live hoje, hein Aqui no link na descrição aqui, ó Vai começar, sei lá Umas três, quatro à tarde Talvez antes tenha um lauzinho Clica ali Clica ali no link Deixa um seguir aí Que você vai ser notificado da live Demorou? Um minuto Dois, viu? Ou são duas pessoas? Dois minuto Ó, pau quebrado Você pulou e subiu lá de novo? Não tem um Tem mais um lá dentro, amor Tô vendo Tem dois lá em cima Aêê Deitei um O da janela, de cima? Aham Onde que tá o outro? A esquerda dele Vai dar vantagem Tô me curando, tá? Tá Tão correndo Sério? Aham Onde foi? Tô aqui em cima ainda, acho Achei que eles tinham corrido Ah, tá em cima, não Ah, a grana dele é perfeitinha Colocada Não tem uma pra perto Tô olhando Tô olhando Eu não te guardo, cara Olhei Preciso sentar um capão aqui, né? Calma lá Sertei um capa Ah, aí não deu Deitei Levantou Matei os dois Matei os dois? Uhum Boa, Rossani Boa, Rossani Isso é um do, Rossani Pulou Passou Desceu aqui Pegou o capo de novo Matou Deu um capo Morreu Ui, que delícia Ué, não recuperou meu colete, mano? Tá bugado essa habilidade? Não recuperou, eu não vi Põe na máscara da edição aí, Sota Bugou meu colete Meu colete parece que ele só upa Não repara? É isso? Eu já tava assim, pelo que eu me lembro Matei o cara sem tomar um de dano Vamos de saveiro, novinho Quê? De saveiro De saveiro Rebaixada? Saveiro, rebaixada Com somzão Aqui, ó Vocês não tão vendo nada Porque é tudo som Aqui, ali embaixo Aqui, ali, 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 ali Vamos ver a teoria Ih, tem outra Se eu não atropelar ele A gente não para, tá? Tá, não para não, para não Não vou atropelar, não Entro na casinha Para atrás da casa Ai, caramba Ai, caramba Olha minha vida Eu não tenho pistola Me dá kit Ó, cara aqui, ó Nem, aonde? Cuidado Eu tô me curando Aí, 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 ó Ajeitei Tem kit? Não dá de beijo Que eu tô poucas ideia Tem kit? Não, não tenho nada de kit Tem aqui, ó E aí, cadê seu amigo agora? É, tá atrás da escola Tô vendo Ah, irmãozinho Vamos conversar Com um tiro na cabeça, então Você me deu uns Mas eu dei mais Ah, pelo amor de Deus Rosane Já vai passando esses itens aqui Hum, delicinha Coletinho mais bonito Agora eu vou pegar a P40 Antes que a Rosane roube Achei Vem um capa Dois capas Três capas Caiu O jogo dele tá lá Avanço Não nem adianta quebrar A gente pode marcar Ele botou já pra trás também Não vai ficar daqui de cima, né? Uhum Caiu de novo Vou finalizar Porque me deu muito dano E ele me irritou Nossa, tem dez vivos Achei gente Aqui no morro No morro, no morro Onde? Deitei Finalizei O Dudê tá ali atrás Olha Ah, foi o do chá Quebra o chá, quebra o chá Morto Quer lá, do chá? Eu tô com cinquenta balas de ar Não, tem oito vivos Só tem cinquenta balas de ar Nem aqui embaixo Ai, ai, ai Fiquei preso na ponte Mas dá pra onde? Calma, ele não sabe O que você tá aí Tá dando a volta, eu acho Tá, deixa eu pegar o skate ali Acho que ele subiu na Na pontinha, sabe? Aham Pegou? Peguei, peguei Vamos pro outro lado da ponte Vem aqui, vem aqui Oito vivos É só a gente que mata a gente aqui? Só a gente que tá matando O outro, esperando a gente Cadê o cara de baixo? O de baixo ele matou, matou não? Aqui, tá aqui, tá aqui Boa Cadê o cara de cima? Meu Deus, da frente Eu acho que era ele Meu Deus, do lado agora Ai Da frente pelo lado Esse lugar aqui é onde a gente tava Era muito ruim Ficamos em terceiro? Não Claro que sim Ficamos sim Ficamos sim Terceiro Bom, galera E o vídeo vai terminando por aqui Espero que vocês tenham gostado E é assim que você pega a skin do Frankenstein E controla Não gasta os seus negócios Junta Tá bom? Beijão a todos Fiquem com Deus Até o vídeo aqui E tchau Tchau